Nunca a região serrana do Rio de Janeiro tinha visto um tráfego aéreo tão intenso como nos últimos dias. O repórter Felipe Santana embarcou num dos 30 helicópteros que estão em operação na área. Base aérea da aeronáutica. Grupamento de bombeiros. Essa máquina é da marinha. Quando for correr o desembarque, a gente usa sempre 45 graus avante da aeronave. Então a saída será sempre nessa diagonal aqui. A união de força acontece em ocasiões extremamente necessárias. Hoje é um desses dias. Milhares desalojados, 30 helicópteros em operações de salvamento e resgate. Esse é o começo de uma grande aventura real. O objetivo é salvar vidas. A missão nós estamos indo para a Fribur, para encontrar mais acesso para conseguir esses familiares que estão desalojados. E com tantos caminhos quebrados por terra, a alternativa é voar. Saímos da cidade. O rio aparenta calma. Até que o verde das montanhas se mistura com o branco das nuvens. Que trouxeram para o vale da Serra do Rio de Janeiro essas grandes feridas de barro vermelho. Pousar é o começo de uma nova aventura em terra. Nesse campo de futebol, os helicópteros não param de chegar. A pressa do socorro, por vezes, passa por cima da vida pessoal de quem está na linha de frente. Nem, a gente tem que avisar a nossa família. Eu já avisei, eu só busco um casaco. Eu não avisei, não. Só sabem para onde vão quando já estão a caminho. A gente vai para o Coelho, né? Coelho. É a mesma localidade? Aqui é o capitão José Fábio, que hoje está no comando. Vai levar médico e trazer ferido. Os dois helicópteros da marinha partem um atrás do outro. Levar as médicas até onde é preciso. E ir atrás desse endereço escrito à mão num pedaço de papel. Por onde começar? Outro heliponto improvisado. As médicas desembarcam para prestar atendimento. E é aqui, no chão, que a realidade grita. Esse cara aqui, ó. Está debaixo da terra. Nós estamos tentando tirar ele. Está ele e o sobrinho dele debaixo da terra. Nós estávamos cavando agora. Não tem jeito de tirar. Será que tem alguém com vida ainda? Com vida? Não. Não há possibilidade de vida. Os helicópteros não param. A prioridade são os vivos, que esperam ajuda, isolados. Hoje foi quatro horas de caminhada no meio do mar. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente de todo tipo, de toda a idade. Aí caiu barreira, muita coisa lá perto de casa. Quase que atingiu a nossa casa. Nunca Nova Friburgo viu tantos helicópteros. E nunca esses helicópteros viram tantos caminhos abertos na mata fechada. A horta vira pouso. E quem trabalha nela, passageiro. E ver essa terra tão revirada, assim do alto. Nós estamos unidos de desespero. E o desespero de não achar o endereço de uma missão. De um salvamento. Quem sabe chegar lá? Annelise, costureira, largou a máquina e vai ajudar. A equipe de resgate aéreo vai encontrando o caminho, ainda bem difícil de percorrer. Não tem como passar nem a pé. Os dois aquelas são fechados. A gente vai fazer um sobrevoo lá agora, perto. Quando chegam no endereço, é tarde demais. Mas por um bom motivo. Quem é o redirator? E pra quem está isolado, a ajuda chega. Os helicópteros levam provisões. Os dias aqui não tem hora pra acabar. O que acaba é o combustível. Depois de tantos trajetos, tantas missões, uma última combinação de esforços. Gasolina emprestada. E é preciso retornar à base. As nuvens ainda estão ali. E dificultam a saída desse helicóptero pequeno, que precisa ter visão pra poder voar. Depois de várias tentativas, enfim, se avistumar. Que aqui se confunde com o céu? O pouso não significa o fim. Mas mais uma escala de uma equipe que tem muitas outras missões pela frente. Aplausos. Aplausos. Obrigado.